Para o nosso relaxamento caseiro de hoje vamos precisar de amido de milho, tapioca, 200 ml de água, uma máscara de hidratação de sua preferência, um óleo vegetal também de sua preferência, pode ser esses aqui da Salmon Line ou azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco. Em um recipiente você vai colocar duas colheres de sopa de amido de milho, tem que ser numa panela que você vai levar ao fogo depois. Uma colher de tapioca e os 200 ml de água. Misture bem para diluir os dois ingredientes. Agora é só levar ao fogo e mexer até que fique uma mistura homogênea. Agora no recipiente vamos misturar a nossa máscara de tratamento caseira, relaxamento capilar né. Você vai colocar então a misturinha que a gente acabou de fazer que é o amido de milho com a tapioca. Eu coloquei três colheres que é a quantidade ideal para o tamanho do meu cabelo. Vou colocar também uma colher de óleo vegetal da Salmon Line. Vou colocar também uma colher de máscara de tratamento. Você vai usar aí também a da sua preferência. Vamos misturar para ficar bem homogênea com a tapioca e o amido de milho. Aplicar no cabelo e deixar por 30 minutos. Condicionar e finalizar como de costume. Você vai ter aquele cabelo com aspecto maior. Aplicar no cabelo com aspecto maior. Não, 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 não. Aplicar no cabelo. Aplicar no cabelo com aspecto maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.